Oi gente, saindo aqui de um posto, aí na frente é o cemitério Parque da Paz Essa é a Avenida Juscelino Kubitschek, Presidente Juscelino, né? E estou vindo ali da Perimetral e vamos seguir sentindo o Castelão aqui Cidadão também enrolado aí para cruzar a Avenida, mas vai dar certo Opa, deu certo E vamos nós aqui Sair aqui da via dos ônibus, né? Senão a gente leva uma mudazinha Aqui na esquerda, gente, é o Sara O Sara Kubitschek É um hospital de reabilitação de pessoas com deficiência física, acidentados E esse é o Sara Essa avenida, ela tem uma movimentação bem grande no horário de pico, né? Porque ela cruza aí para vários bairros Ela sai As pessoas que vêm para cá em direção ao centro Que vêm do Zé Walter Dali do Barroso, aquela região Modubim, Maraponga, alguns vêm por aqui Conjunto Ceará também Alguém Conjunto Ceará, acho que por aqui também Só que o Conjunto Ceará fica mais Para o lado ali da calcaia, divide com calcaia quase Mas é uma via de bastante fluxo de veículos É uma via que ela foi construída No final dos anos 80 E essa camada asfáltica, como aquele vídeo de ontem É da mesma época aqui É aquele asfalto de qualidade Como eu falei ontem, uma porcentagem grande de brita Você vê pela tonalidade E essa, ela não quebrou muito O fluxo de veículo muito maior que aquelas outras duas ali Que a Rui Barbosa E a Antônio Sales, né O fluxo de veículo aqui é bem maior E ela não quebrou muito Ela tem pouco tapa-buraco Se a camada asfáltica é a mesma Sinal que o material que está abaixo do asfalto É bem melhor do que lá Logo aí na frente, gente Tem o estádio Castelão E aqui tem a movimentação de carro grande De carros pesados E desde os anos 80 Que essa avenida Se mantém aqui Sem muitos problemas Está aí o Castelão Estou vendo ali um carro de plantão Carro da imprensa Provavelmente vai ter jogo amanhã, né Quarta-feira Esse carro está no plantão aí Esse prédio da esquerda aí é um centro de treinamento E aí na frente a nossa fortaleza Naquela região ali da Aldeota Meireles Muitos prédios E vamos seguindo aqui nessa avenida Que nós já gravamos alguma coisa por aqui Mas faz um pouco de tempo E entraram alguns inscritos aí E vamos mostrar E aí Vamos lá. Avenida bem larga, que dá para um fluxo bem grande de veículos. São quatro faixas indo e quatro voltando, então isso proporciona rapidez no trajeto. O barulho forte aqui de um caminhão com a descarga. O barulho silencioso ali, sem ele, e o barulho bem forte aqui na lateral. Aqui, pessoal, esse cara saiu da faixa aqui e ele veio dar seta depois que ele entrou. É, aqui é complicado. É todo lugar, né? Nós vamos fazer um retorno aqui. Aqui eu estou indo em um restaurante que tem essa avenida logo aí na frente. E já estamos chegando por lá. Aqui na direita tem uma delegacia. É o 16º distrito. E o restaurante, gente, é logo aqui na direita. Vou finalizar esse vídeo. Um grande abraço a todos. Mais um pouquinho aqui da nossa cidade. E vamos para o próximo vídeo. Grande abraço. Tudo de bom.